Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Me desculpem, gente, tô muito sumidinha aqui do canal, mas tô assim, com aquele pinguinho de força, tô tentando continuar. E bom, gente, tá sendo assim um pouquinho difícil, sabe, continuar os vídeos, porque às vezes eu tô muito desmotivada, às vezes eu não tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, como eu mostro pra vocês sempre a minha rotina, Muitas das vezes as pessoas acham ruim de só colocar vídeo de rotina, ou fazer um vídeo conversando com vocês, as pessoas ficam, ai, eu gostava mais quando era assim, eu gostava mais quando era assado. Então às vezes eu fico assim, ah, se for ver fazer a mesma coisa, é melhor não fazer, então eu acabo não fazendo. Mas assim, hoje eu vim fazer uma coisa diferente, que eu não tô acostumada a fazer sempre, então já aproveitei pra quê? Gravar um vídeo pra vocês. E bom, gente, eu peço assim um pouquinho da paciência de vocês, da compreensão de vocês. Estou gestante, sou mãe de duas crianças pequenas ainda, que estão de férias. Então assim, é muita coisa acontecendo na minha vida, e no meio de tudo isso, eu tento ainda gravar pra vocês um pequeno conteúdo pra vocês aqui no canal. Eu faço isso principalmente pras pessoas que gostam muito da nossa família, então eu faço pensando nelas de que não importa o que eu faça, elas só querem ver a gente bem. Quer saber que tá tudo bem, quer saber que eu tô conseguindo fazer as coisas, quer saber que as crianças estão bem. Então são por essas pessoas que eu faço esses vídeos e ainda continuo lutando. Então peço pra você, que gosta desses vídeos, gosta de me ver por aqui, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz, moro aqui em Aparecida de Goiânia e Goiás. Já tem quase um ano, gente, vocês acreditam? Tava conversando com o Keva esses dias de que vai fazer um ano, no próximo mês, em agosto, já completa um ano que a gente tá morando aqui em Aparecida de Goiânia. Então assim, passa muito rápido, o tempo passa muito rápido, e graças a Deus tem dado tudo certo. Talvez, pras pessoas que nos acompanhavam desde lá do Piauí, falaram Ah, Bia, eu preferia quando vocês moravam lá. E tudo bem, gente, não tem problema. A gente morou lá, foi um tempo muito bom, mas agora a nossa vida é aqui, e eu tento mostrar pra vocês um pouquinho da minha vida aqui. É um pouquinho chato? É, porque eu só fico em casa. Eu não sou muito de sair, não sou muito de visitar lugares. Eu gosto muito de ficar em casa, principalmente agora gestante. Minha vontade é só de ficar deitado numa cama, assistindo televisão, comendo alguma coisa boa. Essa é a minha vontade. Se eu falar pra vocês que é outra, eu tô mentindo. Então, gente, hoje eu vou dar aqui uma faxina na minha cozinha. Por quê, gente? Porque, gente, todo lugar tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Essa casa é muito boa, é muito grande, é muito espaçosa. Tem espaço pra gente, tem espaço pras crianças, tem espaço pra cachorro, tem espaço pra tudo. Só que tem uns probleminhas dela, né? Como todo lugar tem seus problemas, aqui também tem. Gente, aqui tem rato. Sim, gente, tem rato. Primeiro que a gente mora do lado de um lote sem nada. Só tem mato. Aqui no lote do lado, desse lado de cá, só tem mato. No fundo de casa, tem algumas plantas, algumas coisas. Tem um quintal também lá atrás. E aqui, logo aqui, quase na frente da nossa casa, tem um ferro velho. E aí, gente, aqui tem rato. E por mais que a gente mantenha a higiene da casa, vez em quando aparece um rato aqui. O Kelvin já matou mais de 10 ratos, já compramos veneno, já colocamos veneno, já apareceu alguns mortos. E aí, um irmão da nossa igreja falou que um remédio muito bom pra matar rato sem ser os venenos. Porque eu fico com medo dos venenos, sei lá, da Isabela ver ou o Isaac ver, ter curiosidade, pegar, colocar na boca. Então, assim, eu tenho muito medo disso. Mesmo que não fique em lugar fácil, mas na minha cabeça, um dia eles vão encontrar e vão pegar. E aí, esse irmão falou pra gente que uma coisa muito boa pra rato é cimento. Cimento, porque quando o rato come o cimento, ele endurece no estômago dele. Então, ele acaba morrendo. E aí, a gente comprou um pouquinho de cimento e aí a gente pega a comida, coloca a comida, joga cimento por cima e coloca nos cantos das coisas onde a gente vê que eles estão andando. E, gente, não é que funciona mesmo? Vocês acreditam nisso? Realmente funciona. E aí, o que que acontece? Eu sempre tô tentando manter a higiene da cozinha, porque é o único cômodo da casa aonde eles aparecem. É na cozinha. Hoje, eu vou lavar as janelas, porque assim no começo que começou a aparecer rato, eles andavam pela janela. E aí, o Kelvin tampou ali em cima. Depois eu vou mostrar pra vocês. O Kelvin comprou, tipo, uma espuma. Que você aplica essa espuma e ela incha. E aí, o Kelvin tampou os buracos, que era da onde a gente via que os ratos vinham. E aí, eles passavam por esse buraco, passavam pela janela. Então, assim, na janela tem cocô de rato. E aí, eu vou lavar as janelas, vou lavar as duas janelas, porque por incrível que pareça na cozinha, que já é pequena, tem duas janelas. Então, vou lavar as janelas. Também estamos com uma praga, gente, aqui em casa, de baratinhas. Aquelas baratinhas pequenininhas no armário. Tanto é que, num vídeo eu limpando o armário, eu falei pra vocês que se alguém soubesse de alguma coisa que matasse essas baratinhas, pra deixar nos comentários. E teve uma inscrita aqui do canal que falou pra mim que foi a de louro. Então, espantava essas baratas. E a gente comprou, colocamos e realmente funciona. Gente, vocês acreditam que funciona mesmo? Realmente funciona. Aí, o que que acontece? Como tá um pouco sujo, né, porque as baratas estavam andando ainda, eu vou limpar os armários e vou deixar as folhas de louro lá dentro. E aí, a gente vai fazendo um pouquinho de tudo. Tem louça pra lavar, tem fogão pra limpar. Vou lavar as janelas, então provavelmente vou ter que limpar o chão. Quero ver se eu passo um paninho com água sanitária e sabão na geladeira também, pra deixar a cozinha um brinco. E é isso. Já falei demais, né, gente? Demora aparecer, quando aparece a conversa no igual não sei o quê. Mas, bora lá. 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 Bom gente, já lavei aqui essa janela Aproveitei aqui pra passar A buchinha na parede também E é isso Agora tem bastante água aqui Vou ver se eu tiro essa água E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora Bom gente, já lavei aqui essa janela Aproveitei aqui pra passar A buchinha na parede também E é isso Agora tem bastante água aqui Vou ver se eu tiro essa água E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora E é isso aí, já estamos jogando tudo lá pra fora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito cocô de baratinha, porque elas ficam assim, ó. Elas ficam dentro da porta. Então, acaba sujando, tá pra vocês verem. Elas ficam aqui dentro. Então, aqui em cima, fica cheio de cocô de barata. E aí, eu limpei, coloquei as folhas de louro de volta. Cada cantinho assim, eu coloquei. E aí, a gente tem fruteira. Mas, não podemos usar a fruteira por causa dos ratos. Então, a banana fica aqui guardada, protegida pelo vidro. Então, assim, a gente tá tendo que se adaptar a essa vida de limpeza por causa de rato e por causa de barata. Então, assim, graças a Deus, não fica tão sujo. Não fica tão desorganizado. Então, é mais fácil de manter limpo. Lavei as janelas. Como vocês viram. Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é de botar na porta. Limpei as janelas. Ó. Ainda tá meio molhadinha. Lavei aqui a parede daqui de baixo. Fogão limpo. Ele tá bem limpinho, o fogão. Então, não mexer com ele. Lavei essa parede aqui também. E é assim, gente. Aos pouquinhos, a gente vai fazendo. E é isso. A princípio, o lugar da casa que mais precisava da minha atenção era a cozinha. Consegui organizar hoje. Amanhã eu posso focar em outra coisa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui sua sugestão pra matar rato. Matar barata. Porque estamos precisando. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.